Carrinhos são absolutamente uma das coisas mais legais do Minecraft. Hoje é um dia muito especial, sim, porque no episódio passado a gente conseguiu esses maravilhosos sinalizadores que estão aqui atrás de mim, também conhecido como beacons. E sério, eles são as coisas, uma das coisas mais bonitas de todo Minecraft. Mas ele não serve pra nada se ele ficar aqui ocupando espaço aqui na nossa casa e é por isso que a gente precisa começar uma preparação pra conseguir esses sinalizadores. Bom, vocês já viram que tem algumas coisas novas aqui no nosso mapa. É porque eu comecei fazendo alguns testes, porque a nossa farm de ovelha que a gente fez no episódio retrasado tá de vento em pulpa. Eu já troquei aqui a escada, comecei a colocar alguns carpetes aqui pra ficar um pouco mais colorido e tá ficando muito, mas muito legal mesmo. Chega de enrolação e vamos pro episódio de hoje, que hoje vai ter muita coisa pra gente fazer. A gente vai fazer uma super fornalha industrial. Ah, e dessa vez eu lembrei o nome, finalmente. Só que, pra fazer a fornalha, a gente vai precisar de fazer uma invocação. Eu não consigo fazer essa fornalha sozinha, porque essa fornalha aqui vai ser uma fornalha quatro vezes mais rápido que qualquer fornalha que já se viu no planeta Terra. Então eu vou precisar de fazer uma invocação. Eu tô aqui com dois blocos de redstone, um sino. Vou pegar eles aqui, ó, vou colocar o bloco de redstone embaixo, o bloco de redstone em cima e o sino em cima. Maravilha! E agora, vamos ver, hein? Vamos ver se as nossas presas... Ah, eu tô caindo! Nossa Senhora! Chegou! Olha lá! O que aconteceu? Mano? Mano? Eu cheguei aqui! Ah, não, acho que me invocaram de novo, cara. Eu te invoquei, Gui, eu preciso da sua ajuda hoje, cara. Ah, não, o que é que tu quer, Eduardo? Eu meti o pé no dedo da cara. E aí, Gui, como é que você tá, meu querido? Ah, eu tava lá tranquilão, mano. Me invocaram, cheguei aqui, nesse mapa. Então, esse mapa aqui é um mapa... Eu tenho certeza que você vai gostar, cara. É porque eu preciso muito da sua ajuda hoje pra gente fazer uma hiper fornalha industrial. Uh, aí eu topo, aí vai ser legal. Massa, então chega aqui que a gente precisa de dormir pra eu te dar alguns equipamentos porque eu ser, assim, nu no meu mundo não vai dar muito certo, não. Me ensinaram que a gente tem que tratar bem os convidados, né? O que você achou dessa salinha de baú? Nossa, mano, eu moraria aqui. Olha a sua coisa bonita, velho. Não, então já que você moraria aqui, cara, eu vou até fazer uma surpresa aqui pra você. Nossa, tem surpresa. Eu quero saber o que é. Eu vou colocar aqui, ó. Nossa, eu já tô imaginando. Tá, eu vou deixar essa placa aqui só pra gente lembrar desse primeiro dia que você visitou a minha série e eu tô muito feliz que você tá aqui mesmo. Ah, eu também tô muito feliz. E por falar aqui, né, visitar a série, eu lembro que alguém, quando foi na minha série de Skyblock, contou uma piadinha no começo do vídeo, né? Lá vem, lá vem a piada, lá vem, lá vem. Olha só, então eu vou ter que... Por quê? Você tem alguma piada pra contar pra gente? Claro, tem uma piada. Eu mesmo queria essa piada e foi exatamente pra esse momento, que eu sabia que ia acontecer. Certo, então vamos fazer o seguinte. A gente tá no lugar principal aqui pra contar a piada. Você vai ficar até aqui em cima aqui, porque eu vou ser só a plateia. Vamos lá. Esse é um dos mobs mais difíceis. E você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Dio, o que é um pintinho no Ender? Pintinho no Ender? Aham. É o pintinho do fim? Não, é uma Ender Pio. Nossa senhora, véi, essa aí foi boa, véi. Essa aí foi boa, cara. Essa foi realmente muito boa, muito boa mesmo. Parabéns, cara. Essa aí foi boa. Não, não, sério, sério. Essa aí foi muito boa. E é por causa disso que você tem... Não, claro, não só por causa disso, mas... Gui, você conta piada nos seus vídeos também, cara? Não, eu evito contar um pouco. Ainda bem que senão você perdeu os inscritos tudo. Cara, eu tenho uma declaração pra fazer antes da gente começar esse episódio. Esse cara que tá aqui na minha frente chegou a 100 mil inscritos no... Foi no último... Foi na quarta-feira, né, Gui? Não, foi no domingo. Isso, foi no domingo, dia 19. Exatamente, que era o meu aniversário, então foi o melhor presente que eu poderia ter ganhado da face da terra, porque ver esse cara aqui crescer é muito massa. Então vai lá no canal dele, que tá aqui no primeiro link da descrição, dá uma olhada nos vídeos dele. Você faz vídeo de quê, Gui? Ah, eu faço vídeo de Minecraft e Java, né, antes que o pessoal vá lá e vá fazer algum tutorial e não consiga, porque o Minecraft é de Java, né, então não funciona direito num Bedrock, no celular, essas coisas. E você faz Skyblock também, tem várias coisas massas lá, né? Ah, tutorial, Skyblock, tem tudo, mano. Que massa, cara! Bom, maravilha! Agora que a gente passou o momento patrocínio do vídeo, vamos começar esse projeto, que o projeto de hoje vai ser... Pai d'égua, chega aí, olha só, o cara de Minas usando gíria lá do Pará, o negócio aqui é intercultural. Aqui, ó, nesse baú aqui você pode escolher os itens que você quiser, é só lembrar de devolver no final. É claro que assim, não precisa dessa ignorância toda também. E você sabe, né, eu não faço tutorial passo a passo aqui, porque não é todo mundo que gosta, sabe, Gui? Então, eu vou mostrar só os highlights, só os pontos mais fortes para vocês aí em casa. E se vocês querem esse tutorial da fornalha aqui, olha lá, que bonito, cara, ficou até reluzente. Esse olho azul, cara, que lindo. Se vocês querem o tutorial, deixa aqui nos comentários e também vota nas enquetes que eu sempre faço aí no meio da semana. É isso mesmo, galera, porque tutorial, acho que às vezes fica chato, né? Não é todo mundo que quer aprender a fazer a máquina. Então, quem quiser aprender, comenta aí e deixa o like nesse vídeo. Se tiver muito like, o Gui vai fazer tutorial. Eu tô jogando uma dessa pra cima de tu, hein? Tem que ter tutorial, meu pai. Não, vai ter, vai ter. Bom, essa Shurker Box aqui, a gente vai usar todos esses itens. E Gui, esse negócio que nós vamos fazer hoje foi caro, cara, foi caro. Ainda mais que eu não tenho farm de ferro. Olha só o tanto de funil e eu ainda tô com medo que acabe. E não usa muito pistão ainda. Nossa, cara, tu fez um pack de funil sem ter farm de ferro. Sem ter farm de ferro. Eu já fiz um tour aqui nesse mundo, cara, que o negócio, assim, eu já sei onde fica cada parte de ferro desse mapa. E pior que eu realmente sei, eu já fui em praticamente todas as cavernas perto da nossa casa e cada vez fica mais longe. Aqui em cima, a gente tem esses dois baús aqui, que quando eu fiz a sala de baús, eu tinha falado pra vocês que eu ia deixar pra fazer um sistema nele no futuro, certo, Gui? Isso. Então, nesses caras aqui, ó, um vai ser pra colocar carvão, o outro vai ser pra colocar o item que a gente quer esquentar. Isso aqui a gente já pode retirar, que a gente não vai utilizar agora. E a gente acabou de ganhar dois funis! Que felicidade! Ah, eu vou colocar na Tickerbox. Valeu. E aí, só que a gente vai fazer uma coisa especial que eu não vou contar pra vocês agora, porque vocês têm que ficar até o final do vídeo pra saber o que que é. Uh, então, Dio, corta o vídeo e conta pra mim, mano, que eu quero saber. Vou, eu vou contar no seu ouvido, ó. Nossa, mano, que da hora, que da hora. Eu acho que a galera vai gostar. É o quê? Isso tudo, mano? Exatamente. Exatamente, cara. Ainda vai ter mais coisa ainda. Aqui embaixo vai passar o carrinho, o carrinho que vai trazer os itens pra gente. Esse carrinho, ele vai passar em cima de toda a nossa sala de baús aqui. E aí vai acontecer o que é pra acontecer, que você vai ver só no final do vídeo. Gui. Mas pera aí. Ah. Como é que esse carrinho daqui de baixo vai passar aqui por cima? Meu filho, a gente, nós temos a criatividade. É uma coisa que faz o manicure de ser infinito. Nossa, cara, eu fiquei assustado aqui agora. Não, não, não. Vai ser, essa aqui vai ser a parte mais fácil do sistema. Eu juro. Aham, parte mais fácil, sim. Tadinho do Gui que fez essa parte. E aqui, Gui, eu já deixei separado aqui, ó, aonde a gente vai construir o sistema. Assim, não tão bem separado. Chega aí. Vai ser aqui embaixo, porque é um sistema um pouco grande, sabe? Pera aí, deixa eu pegar as minhas tochas. Maravilha. É um sistema um pouco grande, então eu vou deixar ele aqui embaixo. E ele é um pouco barulhento também. Você vai entender o porquê logo, logo. Ixi, eu já tô imaginando. É, é. A gente vai usar pistão, e pistão você sabe como é que é, né? Ah, pistão, eu sei muito bem, né, mano? Todo dia mexendo com pistão, redstone, repetidor. Exatamente. Você é um dos caras mais especializados em redstone que eu conheço do Minecraft. Ah, eu fiz curso. Aonde? O cara é pomado. Aonde você fez curso? Ah, mano, eu fiz aqui na... Mas o cara joga 10 pra mim, mano. Tentei inventar o nome aqui, não consegui. Eu achei que era em Harvard. Sai do meu... Agora eu não quero mais essa ajuda, não. Vai embora, vai embora. Vamos abrir aqui, então, Gui. A gente precisa de abrir... Eu já abri até o fundo aqui. A gente só precisa de abrir o retângulo e abrir 10 pra baixo ao todo. Vamos lá? Bom, depois de 50 horas... Tô brincando, tô brincando. Claro que não. Gui, foi o quê? Uns 15 minutos? Ah, acho que foi uns 15, 20 minutos, mano. Foi rapidão. Uns 15, 20, 40, uma hora, né? A gente abriu tudo ali e, olha só, acabou que quando a gente abriu tudo, quando a gente desce a nossa mina aqui, a gente sai exatamente onde a fornalha fica. E de duas, uma. Ou a gente muda o caminho dessa mina de lugar, ou a gente faz um caminho aqui pra fazer a manutenção da nossa farm. Ah, tá. Eu pensei que era pra recavar em outro lugar se tudo aqui. Eu não vou cavar de novo, não. Não, vamos mudar essa farm aqui, ó. Vamos colocar ela cinco blocos mais pra lá. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês só o primeiro layer, só pra vocês compreenderem como que funciona. E depois eu e o Gui vamos duplicar esse trem aqui, quadruplicar, centuplicar, fazer tudo aqui. Ih, rapaz, me falaram que era só duplicar, hein? Que história é essa agora? Centuplicar? Ninguém te falou que tinha que centuplicar nada? Bom, e como que vai funcionar isso aqui, Gui? A gente vai colocar dois blocos no chão, que eu não vou pôr porque eu sou miserável. Então eu vou colocar esse repetidor, essa redstone aqui, ó. E aqui a gente vai usar uma funcionalidade que só o Bedrock tem. O Java não tem. Isso aqui é especial, cara. Isso aqui é especial. Tá? Tô curioso pra saber, mano. Olha só, você sabia que no Bedrock a gente pode mexer as fornalhas, a gente pode empurrar elas? O quê? Exatamente, mano. A gente pode empurrar elas. Como assim, mano? Quer dizer que isso aqui é como se fosse um bloco comum. Exatamente. Que da hora, velho. Então, tipo, sei lá, se você quiser fazer um sistema usando bloco de slime, você não pode usar a fornalha, né? Porque também empurra. Exatamente, não pode. Ah, entendi. Não pode. E aí, ó, o que a gente vai fazer é um modelo de fornalha que ela fica girando. Ela fica girando. E aí, quando ela fica girando, a fornalha que tá embaixo vai ter um tanto de funil aqui que vai puxar os itens e vai levar pro baú. Enquanto ela faz mais... Enquanto ela aquece mais itens, a próxima fornalha vem e vai jogando os itens aqui no funil. É por isso que ela é muito rápida. Nossa, mano. Que loucura que tô... Pera aí. Isso aqui vai começar a girar, cara. Exatamente, velho. Isso aqui vai começar a loucura. Eu tenho que ver isso, cara. Eu não tô acreditando nisso, não. Ó, e é o seguinte, Gui. O criador não fui eu. Claro que não. A gente tem que dar os devidos créditos. Cara, eu segurei muito pra fazer a piada agora. Mas eu não vou fazer. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não vai saber, só consigo dar uma dica e começa com Z. Pras pessoas sempre, né? Eu vou deixar aqui o link na descrição do Skip6, que é um dos maiores youtubers de Bedrock, barra PE que tem. O cara é muito, muito, muito massa. E caso vocês queiram ver o tutorial em inglês, vai tá aí. E depois, se vocês merecerem, eu vou trazer em português, já que o Gui me obrigou a fazer isso. Tem que trazer. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. E essa aqui é a base, Gui. Eu vou explicar pra vocês como que funciona. Vamos lá. Bom, vai ter um timer aqui na frente, que de tempos em tempos, ele manda um sinal pra essas redstones que estão aqui, ó, essa aqui e essa tocha de redstone aqui que empurra essa fornalha pra baixo, depois essa fornalha pro lado e pra cima e eles ficam girando de tempos em tempos. Esses funis aqui, ó, esse funil da lateral é o que coloca carvão e aqui em cima, logicamente, é o que coloca o item, né? E aqui a gente vai puxar, ó, 15 blocos ao todo. Então, a gente vai repetir esse mesmo sistema aqui pra poder construir essa farm maravilhosa aqui que vai ajudar a... Cara, eu sofro muito quando eu volto da mineração e eu tenho que ficar esperando 20 minutos pra, sei lá, queimar 4 ouros. Nossa, essa é a pior parte. E, sério, o que eu gostei aqui dessa farm é que ela é modular, tá entendendo? Você pode replicar ela quantas vezes você quiser e fazer do tamanho que você quiser. Então, se alguém aí no vídeo já aprendeu a fazer, porque não é tão difícil, acho que só de pausar aqui o vídeo dá pra entender como é que funciona, tem como fazer do tamanho que você quiser, cara. E quanto maior, mais rápido. Com certeza, exatamente. E esse sistema aqui é muito simples e depois a gente vai fazer um outro sisteminha que é o de relógio pra ligar tudo também, que é muito simples. Dá pra fazer uma super fornalha de 100 blocos, com certeza. Só, assim, você vai ter que ter uma farm de ferro boa, né? Essa parte é verdade. Gui, parece que conseguimos fazer o sistema da fornalha. E ficou lindo esse sistema, hein, Gui? Olha só, mano. Tá parecendo uma obra de arte. Olha só, cara. Tanto de redstone. Todo mundo deve achar a gente super retardado por causa disso. Ah, mano, eu acho bonito. Ah, eu também acho lindo, Fih. Esses fios de redstone passando aqui, esses trilhos passando aqui. Eu, particularmente, acho uma das coisas mais bonitas que tem, cara. Sério mesmo. É melhor do que construir Minecraft, mano. Não tem nem comparação. Bom, deixa eu te explicar rapidinho como que esse negócio aqui funciona, Gui. É o seguinte. Tá vendo esse carrinho aqui? Sim, tô vendo. Esse carrinho aqui é onde vai vir os itens. Os itens que a gente vai querer esquentar. Tipo pedregulho, comida, qualquer coisa, certo? Entendi. Esse carrinho aqui de baixo vai colocar o carvão pra manter as nossas fornalhas sempre ativadas, certo? Até agora tudo bem. Certo. Então, quando esse carrinho, quando esse carrinho que tiver aqui em cima chegar nesse trilho aqui, ó, ele vai mandar um sinal pra esses observadores que estão aqui embaixo que vai rodar as fornalhas. E é assim que funciona. Toda vez que ela fica ativada, ó, que você ativa nessa alavanca aqui embaixo. Maravilha, lá. Os carrinhos foram enviados. E agora... Olha lá, ó. Olha lá. Ela tá girando. É o quê? Isso. Ela fica girando, mano. Ela fica girando aí, cara. É muito rápido. Calma. Aí, ó. Girou. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui é onde eu tô, aqui, ó. Ah, fica uma melhor vida aí, né? A vista fica melhor, né? Ela passa. Aí vai passar lá em cima. Aí, beleza. Olha lá, ó. Empurrado. Girou. Maravilha. E assim ela fica girando, girando e girando. Aqui, como não tem carvão e não tem nada, né? Ela não vai assar nada. E assim ela é a mais rápida que tem, porque você consegue fazer basicamente esse sistema aqui... Opa! Parco! Desviou do carrinho. Você consegue fazer esse sistema aqui? Se você quiser, você consegue fazer, tipo, gerar oito fornalhas. Eu acho que são até 13 fornalhas, né? Que é o limite do pistão. Ao mesmo tempo. Isso. Então, você consegue fazer uma super fornalha gigante. Mas eu acho aqui que essa já tá suficiente pra gente começar, né? Ah, o tamanho aqui tá muito bom, Dio. E agora? Qual que é o próximo passo? Então, eu vou desativar aqui pra ela não ficar fazendo barulho na nossa cabeça ali. Essa parte foi muito engraçada, porque eu tava tão feliz, mas tão feliz em ver o sistema funcionando que eu esqueci completamente o que eu ia falar. Então, teve esse corte aí. Você tá vendo esse funil aqui? Que tem um... Esqueci o nome desse bloco aqui, como é que chama? É o trilho? Exatamente. Aqui embaixo... Então, o nosso carrinho que vai pegar os itens vai ficar exatamente aqui, ó. Assim que esse funil tiver com item, ele vai automaticamente desativar esse trilho que tá aqui até esse carrinho ser completamente preenchido, pra depois ele ativa e manda o carrinho lá pra cima, certo? Ah, entendi, entendi tudo agora. Certo. Essa parte aí, a gente vai ter que pensar aonde esse carrinho vai ter que passar pra ele subir. Passar aqui atrás, você tinha sugerido, né? Da gente fazer um bloco pra trás. Isso. Pra não deixar feio aqui essa parede, né? A gente pode até trocar isso aqui por vidro, pra ver o carrinho passando. É, eu pensei também da gente quebrar esse vidro, esse bloco aqui embaixo, ó, e colocar mais andesito, que eu acho que vai combinar mais também. Isso, verdade. E eu vou quebrar só um pouquinho aqui, Dil, porque acho que a ideia é a gente fazer assim, ó. O carrinho chegar aqui através de uma rampa por aqui, o que que tu acha? Sim, sim. Eu acho que pode ser até um pouco antes, pra não ficar... pra não ficar essa descida daqui. Perfeito. Tipo, mais um bloco pra trás. Isso, aí, aí. Aqui tá perfeito? Nossa, cada hora isso aqui. Vai. Até com inveja, porque eu não tenho uma descida no meu mapa. Não, mas se você quiser, a gente vai lá fazer. Esse cara, né? Tô zoando. No dia que o Java empurrar a fornalha, a gente vai. Muito, mas muito, muito, muito tempo risada e maluquices depois. Gui, finalmente acabamos, meu querido. Como é que você tá se sentindo? Cara, eu tô me sentindo destruído. Nossa, eu também, velho. Nossa, eu tô muito cansado. Gente, olha só. A gente começou a gravar esse vídeo. Era 11h40 e são 15h20, praticamente. Então, esse sistema que era pra ser um sisteminha mais ou menos fácil, Gui, acabou sendo um sistema muito complexo, mas ficou muito legal, né? Ô, Dio, eu sou obrigado a falar uma coisa, mano. Fala comigo. Me falaram assim, ó, Gui, bora gravar, mano. Vai ser o quê? Vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho, né? Aí, de repente, o cara fica o dia inteiro aqui. Vambora. Vamos mostrar esse negócio. Vocês estão vendo aqui um pouco do spoiler. Olha só como é que ficou bonito esses painéis. Nossa, ficou da hora, mano. Que foi a ideia do Gui aqui, esses painéis, pra ficar, ó, bem legal. E, bom, como que funciona? Ali em cima, eu ainda não decorei tudo 100%. Inclusive, Gui, chega aí rapidinho. A nossa mina, ela vai ter que sair daqui, porque tem um tanto de sistema de redstone passando dentro dela aqui. É só isso aqui, Gui. É só isso aqui, Gui. A minha redstone é uma pocha pendurada. É, Gui. Mas quem não tem cão, caça com gato, né? É isso aí, né? Ó. Então, como que funciona esse negócio aqui? Bom, ela tá desativada. É só colocar o carvão aqui. E eu vou colocar um pack de pedregulho aqui, que vai cair lá na nossa fornalha, que tá lá embaixo, ó. Ó o barulhinho dos itens indo lá embaixo, Gui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar a farm nessa alavanca e eu vou mandar esse carrinho aqui, ó, ir lá pegar os itens, ó. Esse carrinho foi. Vamos lá, Gui. Chega aí, chega aí. Esse mob é o cavalo zumbi. Sim, foi uma pegadinha. Ele foi adicionado no jogo há muito tempo atrás. Não tem como achar ele no modo de sobrevivência, mas você pode spawnar ele usando os ovos. Nossa, depois eu quero ver esse carrinho subindo, mano. Essa é a minha parte. Exatamente, Fih. Então, aqui, ó. Você vê que o carrinho já tá enchendo, Gui. Então, nós temos que voltar. Rebobina. Rebobina. Vai correndo, vai correndo. Ah, não. Fiquei preso. Mano, eu sempre fico preso mesmo com o ovo. Rebobina que daqui a pouco ele vai subir, hein? Ele vai subir pra você ver que o tempo que eu coloquei os itens lá, ele já tava enchendo. Então, o negócio é muito rápido mesmo. Quando ele acabar de encher, ele vai passar aqui. Ah lá, passou, passou. Aqui, aqui. Ele empurrou. Empurrou. Ah lá, ele passando lá. Que legal. Olha, olha. Ai, que dudo. Agora vai cair aqui. Ah, chegou. Chegou, chegou. Nosso zoom pack de pedra, cara. E aí? É o quê? É, ué. Um pack de pedra já chegou. Não, mentira. Isso é o quê? É aqui, ó. Você tá me dizendo que tem um pack... Não, não tá. É o quê? Como assim, mano? Pois é, filho. Esse negócio aqui é frenético, filho. Você tá achando o quê? Um pack de pedra, mano. Como assim, velho? Um pack de pedra, Gui. E se você achou que a melhor parte é passada... Ah, essa tá muito errada. A melhor parte é agora. Onde? Calma, calma. E tu tem que mostrar, mano. Agora eu que vou dentro do carrinho. Tu tem que deixar a pessoa... Um carrinho. Calma. Esse é o nosso... experimento número 452.5. Ó, peraí. Deixa eu chegar ali em cima. Quando tu avisar, eu ando aqui. Ó, vai. Vai, vai, vai. Beleza. Tô indo, tô indo. Daqui a pouco eu vou passar pela vidra, assim. Ó, olha só. Ó, tô subindo. Vai, vou passar, vou passar. Ó. Ah, olha lá, olha lá. Olha lá. Ah, que legal. É o que eu mais gostei, mano. Caiu. Mano, não tem como perceber que tem ligação aqui. Porque, Dio, olha só isso aqui, ó. Tá tudo tampado aqui com carpete, cara. O pistão, a tocha. Sim. Não sei que maluquice. E é claro que eu sei que mais gostou. Eu sei que fez essa parte aqui, né? Essa parte que ficou... Não, sério. Esse sistema aqui, ele ficou lindo. Olha só isso aqui. Não dá pra ver... Fora, claro, né? Assim, isso aqui ia ficar mesmo. Mas não dá pra ver que tem nenhum sistema aqui mesmo, ó. Depois, quando a gente for decorar até esse pistão aqui de cima, Gui, ó. Ele não vai aparecer, mano. Ele vai ficar ali, ó. Lindamente. Vai ficar muito massa. Já ficou muito, muito massa, né? Ficou muito legal. Ô, Dio, vai pra galera aqui, mano. A religião é pelo telhado da casa. Não, pera aí. Vamos sair lá fora. Vamos sair lá fora. É, valeu. Porque esse negócio aqui, galera, vocês não têm ideia da complexidade desse sistema. Mas não é um sisteminha fácil de fazer, rápido de fazer, não. Isso aqui, meu filho. Nossa Senhora. Olha lá. Olha lá o sistema passando ali, ó. Olha lá. E o mais engraçado, mano, que tipo... A gente fez tudo isso agora, não improvisado. Tinha nada pronto. Foi ao vivo. Exatamente. A única coisa que tinha pronto era a churrasqueira ali embaixo, Fih. Churrasqueira, Gui. E agora tudo na churrasqueira. Tem um churrasqueiro que eu tenho que chamar agora, né? A Gui, o sistema aqui todo, aqui em cima, aqui, ó. Um sistema extremamente compacto, ó. Totalmente escondido, ó. Cara, Gui. É por isso que eu te chamei, cara. É por isso que eu invoquei tudo lá. Imagina quando a gente estiver com isso aqui decoradinho, tudo 100%. Cara, vai ser fantástico. Nossa, mano. Vai ficar muito bonito, velho. Porque, olha só, decora demais, mano. Ainda com o sistema desse nosso. Quero ver, hein, Dio. Como vai ficar essa base aqui, hein? Ó, e antes da gente dar tchau pra galera, eu quero ver isso aqui de novo. Eu vou ativar esse carrinho lá. Ele cai lá embaixo. E calma aí, calma aí, que como não tem nenhum item lá, ele vai bater e vai subir, ó. Ah, é verdade. Ele já sobe direto, né? É. Nossa, velho. É isso. Nossa. Olha. Que coisa sensacional, cara. Nossa, velho. Não. Muito massa. Não, dá pra brincar nesse dia todo, mano. Com certeza, velho. Aqui, ó. Aqui os caras ficam perto. Cara, o cara só vai entrar no mapa. Nossa, acho que eu vou jogar um pouco de Minecraft. Aí chega ali, 40 minutos, só apertando o botão. Ó, vou fazer uma coisa aqui, é o seguinte, ó. Vai cair direto no buraco. Vai, vai cair no buraco. Ah, caiu. Vai ficar nessa, pra sempre agora. Pra sempre. Esse vai ser o jogo. Não, eu acho que você inventou o que foi, pra mim, um dos melhores jogos, cara. Que era o colocar o carrinho lá em cima, lá embaixo, e chegar aqui antes dele. Ah, cadê? Ele chegou, não? Já chegou há muito tempo aqui, ó. Eu nem vi. Eu esperando aqui, eu falei, mano, eu acho que eu ativei na hora errada. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse sistema maravilhoso. Um sistema extremamente... Cara, esse sistema aqui, ele é um dos mais bonitos que eu já vi em toda a minha história no Minecraft. Esse sistema de carrinho, pra mim, ficou fenomenal, Gui. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso canal. Não se esqueça de dar uma olhada nos vídeos do Gui. O Gui tá lançando vídeo todo dia, né, Gui? É, pra falar a verdade, Gui, eu tô lançando dois vídeos por dia, mano. Nossa Senhora, dois vídeos por dia, vocês ficam reclamando que eu não posto vídeo, ó. Enquanto vocês não verem vídeo meu, vai lá no canal do Gui e vai vendo o vídeo dele, não é não, Gui? É isso aí, quem sabe o Gui aparece por lá também, hein? Ó, ó, aí é o seguinte, se vocês quiserem flodar lá nos comentários, eu nunca falei nada sobre isso. Agora, se vocês quiserem por livro, por exemplo, tentando a impressão, já é coisa do aceso aí. Ô, Gui, nem precisa flodar, mano, porque depois de um dia desse aqui, pesado de trabalho, vai ter volta. Ah, galera, eu vou sofrer, eu vou sofrer. Muito obrigado, um grande abraço e fui! Fui!